Depois da indicação de Lula, Dilma assume o banco dos BRICS e já planeja uma pedalada internacional. Depois de ter sido caçada por cometer pedalada fiscal aqui no Brasil, na luta que todos nós empreendemos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aliás, se você ainda não assistiu o documentário do Movimento Brasil Libre sobre o impeachment, um documentário muito bom. Eu gostei, hein? Leve, divertido, mas com muito conteúdo, toda a trajetória e os bastidores do impeachment. É o documentário Não Vai Ter Gol, que você encontra aí no Amazon Prime ou no Clube MBL, que você tem acesso a todos os nossos documentários e mini-documentários. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possível. Muito bem, a Dilma foi indicada para o banco dos BRICS, como vocês já sabem, recebendo um salário astronômico, um prêmio por sua incompetência, um prêmio por ter sido a pior presidente da história do país desde a redemocratização, com a pior recessão que o Brasil já viveu, pior até que da pandemia, ou seja, a Dilma economicamente ela conseguiu ser pior do que uma pandemia para a nossa economia. E agora ela volta a prejudicar a nossa economia, as nossas empresas, os nossos empreendedores, em uma posição de poder que é a presidência do Banco dos BRICS. Aliás, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre a nomeação de um assessor que defendia... Tá bem aí, mano? A nomeação de um assessor que defendia fuzilamento, perseguição, morte para aqueles que se opuserem, que se opunham a regimes socialistas, a ditaduras socialistas. Se você começa a permitir com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai para o buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, é aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre, com pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Ironicamente, um socialista, um comunista trabalhando para um banco e sendo encaixado num cargo quando se qualquer pessoa de direita defendesse 1% do que esse sujeito defende para seus opositores políticos já estava na cadeia há muito tempo. No capitalismo que morre é pobre. Mas enfim, Dilma agora anuncia que vai conceder linhas de crédito para ditaduras que historicamente dão calote no Brasil e agora vão poder dar calote no banco dos BRICS, né? Em todos os países que formam os BRICS agora com o banco presidido por Dilma Rousseff. E qual que é o impacto e qual que é o problema disso para o Brasil? O problema é muito simples. Primeiro, o banco dos BRICS tem muito orçamento, mas tem um orçamento limitado, né? O que significa que as várias empresas no Brasil hoje pegam dinheiro emprestado com os bancos dos BRICS vão ter que disputar com empresas e com governos que a gente já sabe que vão dar calote, né? E a gente já saber que vai dar calote, o próprio banco dos BRICS sabe que esses países vão dar calote. E por saber que esses países vão dar calote, os juros vão aumentar para todo mundo porque alguém precisa pagar a conta do calote, né? Então, hoje essas empresas que se beneficiam dessa linha de crédito concedida pelo banco dos BRICS que viabilizam muitas vezes a sua operação por meio desses empréstimos, seja para conseguir um caixa, né? Para poder operar a sua empresa, seja para fazer algum investimento de maquinário, de mão de obra, enfim. Essas empresas vão ter menos espaço, vão ter menos oportunidades de conseguir crédito com o banco dos BRICS e quando conseguirem esse crédito, esse crédito ainda vai ser mais caro do que é hoje. Às vezes até inviabilizando, às vezes até tornando desinteressante tomar um empréstimo com o banco dos BRICS que hoje você consegue a uma taxa de juros que é interessante para essas empresas, pode se tornar desinteressante porque vai ficar caro demais o crédito para você pagar a conta dos caloteiros, pagar a conta das ditaduras que tomam empréstimos que não são revertidos de nenhuma maneira em benefício para a sua população. A gente sabe muito bem onde é que vai parar dinheiro emprestado para a ditadura, dinheiro emprestado para a ditadura que vive na bonança, que critica a burguesia, critica o capitalismo, mas utiliza o dinheiro dos mais pobres e da população sofrida que vive sob essa ditadura socialista. Muitas vezes você, com essa distribuição centralizada até de alimentos, até a figura do caminhoneiro que vai entregar os alimentos oficialmente nas residências, se torna uma profissão cobiçada pelo poder que esse sujeito ganha de centralizar os recursos, centralizar a comida para distribuir para os habitantes. Muitas vezes você tem casos relatados nessas ditaduras até de tráfego de alimentos, de tráfego de frango, por exemplo, porque você não consegue comprar no mercado oficial, porque a escassez é tamanha no mercado oficial que você precisa recorrer ao mercado negro, que muitas vezes você precisa fazer bicos para conseguir um dinheiro por fora daquela renda que é miserável ou daqueles vales miseráveis que são concedidos pelo governo, você precisa de um bico muitas vezes relacionado ao turismo, você conseguir uns dólares ali com um turista, uma moeda estrangeira ali com um turista, até porque a moeda nacional não vale absolutamente nada, porque você precisa de um caminhão de papel moeda para você comprar um pão. Então muitas vezes essas pessoas na miséria têm de recorrer a bicos, a moedas estrangeiras para depois utilizar o dólar no mercado negro e aí conseguir um mínimo de dignidade, um mínimo de alimentação para sobreviver numa ditadura socialista. Ou seja, a gente sabe muito bem da hipocrisia desses países socialistas que falam tanto sobre igualdade, mas que são os países mais desiguais, porque é onde a população mais vive na miséria e onde os ditadores e a elite da burocracia vivem no melhor dos mundos, com o dinheiro da população miserável. Então, tudo isso para dizer que a gente sabe muito bem que o dinheiro que essas ditaduras tomam emprestado, seja do Brasil via BNDES, seja do Banco dos BRICS, como agora vão passar a ter acesso, que não tinham acesso até agora, justamente porque as administrações, todos os indicados por todos os países dos BRICS, não concediam empréstimo para quem sabe que vai dar calote, né? É uma coisa evidente, uma coisa óbvia. Pode ser um banco de desenvolvimento que deve dar alguns incentivos, que não precisa necessariamente trabalhar com juros de mercado, que pode dar um juros um pouco mais barato, mas ainda assim é um banco, né? É um banco que não pode quebrar impressão de dinheiro para caloteiro. Enfim, isso vai ser compensado para o banco não quebrar com taxa de juros mais cara, com preço do dinheiro ficando maior, né? Mais alto, mais caro para aqueles que vão tomar os empréstimos e que vão pagar e que vão honrar os seus compromissos em dia, né? Então, depois de no Brasil ter sido caçada, ter sido empichada, né? Por cometer pedalada fiscal, né? Deixando um rombo de mais de centenas de bilhão nas contas públicas, né? Que às vezes o pessoal fala, não, 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 né? Petistas gostam de falar, não, uma pedalada, todo mundo faz, o que já é uma mentira. Basta ver o relatório do Tribunal de Contas da União que condenou a Dilma, que você vai saber com toda a plenitude que nenhum presidente na história do país cometeu pedalada fiscal antes de Dilma Rousseff, que é uma narrativa que eles espalham tanto que muita gente até, às vezes, de direita acredita nessa narrativa. E um outro ponto, ah, não é grave, é um negócio contábil ali, é uma maquiagem e tal, por ser complexo, por ser uma manobra contábil, né? A população não entende da gravidade que foi isso e não entende que deixou um rombo propagador de impostos e justamente que é previsto na lei de responsabilidade como crime de responsabilidade com o poder de derrubar um presidente da república pela sua gravidade por ter deixado, no caso do governo Dilma, rombo de centenas de bilhão. E não à toa, a gente viveu a pior crise da história do país com aumento de miséria, com aumento de desigualdade e com agora, né, o Lula no melhor estilo totalitário, né? Porque o que faz o ditador da Coreia do Norte? O que fazia Stalin, né? Apagava da história aquilo que era inconveniente, né? Muitas vezes manipulava fotos e manipulava documentos pra fazer parecer que aquilo que é inconveniente pro regime, que aquilo que é inconveniente pra narrativa, pro discurso político, é apagado da história completamente, é deletado da história completamente. Se você começa a permitir com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Exatamente da mesma maneira, Lula age, né? E Haddad age ao apagar das suas apresentações o desempenho econômico do segundo mandato do governo Dilma, muitas vezes até do primeiro mandato do governo Dilma. E agora, a gente tem essa vergonha internacional, né? Que todos os outros países dos BRICS vão ter que pagar essa conta junto com empresários brasileiros que tomam essa linha de crédito e Dilma Rousseff cometendo essa pedalada internacional. E agora, a gente tem que vergonha internacional.